Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Eletrônica Digital na Prática. Hoje nós vamos conhecer na prática a porta lógica mais simples de todas, que é a porta inversora, também conhecida como porta note. Nós temos no GV Ensino um curso de Eletrônica Digital, onde ensinamos todas as portas lógicas na teoria. E nesse curso vamos aprendê-las na prática. Então, vejam só, a primeira coisa é que as portas lógicas, elas vêm num CI. Então, nós temos aqui, esse é um chip, também conhecido como CI. CI é a abreviação de circuito integrado. Então, dentro desse CI aqui, nós temos várias portas lógicas. No caso especificamente desse CI aqui, nós temos aqui um CI 74, vamos ver se eu consigo focar aqui, 74, 74HC04, olha só aí, agora acho que deu para focar bem, 74HC04. Então, toda essa linha de 74HC04 são portas inversoras. E dentro desse CI aqui, do 74HC04, nós temos, como podemos ver aqui na impressão, seis portas inversoras. Então, essa é a forma como as portas lógicas, elas existem dentro de chips como este. E a primeira coisa, quando a gente pega um chip como esse, a primeira coisa que a gente faz é identificar a pinagem dele. Então, eu vou tentar aqui focar bem na câmera, colocar aqui na palma da minha mão. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Olha só, o CI, ele tem aqui do lado esquerdo, vocês conseguem ver que bem na pontinha da caneta tem uma curvinha aqui, como se fosse um corte, olha só, ele começa reto aqui em cima, vai descendo, aí tem um corte aqui e depois continua reto. Então, dá para ver aqui que bem onde está a ponta da caneta, tem um corte. Esse corte aqui, que forma uma meia-lua, é o que nós chamamos de chanfro do CI. É um chanfro, é um corte e que aqui na folha nós podemos ver aqui representado por essa meia-lua. Então, esse chanfro que eu tenho aqui no CI, esse chanfro, ele vai ser a minha referência para trabalhar com os CIs de eletrônica digital. Então, como que esse chanfro vai servir de referência para mim? A ideia é que esse chanfro aqui, nós sempre vamos trabalhar com ele montado à esquerda. Então, eu posso trabalhar com o CI dessa forma aqui, então vamos colocar aqui no protoboard com o chanfro na esquerda ou de ponta cabeça, com o chanfro aqui do lado direito. A maneira correta é que esse chanfro esteja sempre localizado à esquerda. Por que isso? Porque uma vez que eu coloco o chanfro na esquerda, o primeiro pino abaixo do chanfro é o pino 1. Então, nós temos aqui o pino 1, depois vai o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, cada pino com a sua função. E depois, em frente ao 7, continua 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que é o último pino dessa porta lógica, ou dessas portas lógicas do CI 7404. Então, quando eu coloco o chanfro para a esquerda, quando eu coloco o chanfro aqui do lado esquerdo, o pino logo abaixo do chanfro, então esse pino aqui, é o pino 1. E aí vai 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o final e continua aqui, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Então, essa é a forma como a gente trabalha com os CIs, a numeração dos CIs sempre vai seguir esse padrão. Independente do tipo de CI de ser uma porta lógica ou não, sempre o pino 1 vai ser o pino que está abaixo do chanfro, e aí ele vai fazer uma volta e vai terminar sendo o último pino, aquele que está acima do chanfro. Então, ele vai começar assim, depois ele sobe e termina aqui acima do chanfro. Essa é a forma como nós numeramos os CIs na eletrônica digital. Então, esse é o primeiro passo, aprender a numeração dos pinos a partir do chanfro localizado à esquerda. No caso aqui da porta inversora, nós podemos ver o seguinte, eu tenho que alimentar ela no pino 14, alimentação positiva, VCC, 5 volts. E no pino 7 é o GND, é o meu terra, é o meu negativo. Então, eu vou colocar aqui entre o VCC e o terra, entre o pino 14 e o pino 7, eu vou alimentar com 5 volts. E uma vez que eu alimentei o CI, eu posso utilizar qualquer uma dessas 6 portas inversoras, que elas vão funcionar, ou pelo menos devem funcionar, como a gente conhece, como a gente sabe que a porta inversora tem que se comportar. Então, muito bem, vamos lá, sem mais delongas. Quando a gente pega um CI, é muito importante, a gente tem que ter cuidado com os terminais dele. Eu estou pegando aqui na mão, mas é sempre bom evitar o contato com a mão, né? Então, sempre é bom você manusear os CIs, ou com um alicate, ou com uma luva antistática. Evitar esse contato dos dedos no CI, porque isso pode acabar danificando ele. E como que a gente faz para eliminar a eletricidade estática do nosso corpo? Para diminuir a chance de danificar um CI desses? A maneira mais correta seria usar uma pulseira antistática, que você consegue encontrar em lojas de informática e de eletrônica também. Mas, se você simplesmente encostar as suas mãos em algum elemento que esteja aterrado, por exemplo, uma janela, a parte metálica de uma janela, a parte metálica de um portão, de uma porta de ferro, de alumínio, ou se você simplesmente até mesmo ficar descalço, colocar os pés no chão, isso já elimina grande parte da eletricidade estática que pode danificar esses CIs. Os CIs, eles são mais sensíveis à eletricidade estática quanto menores forem os componentes dentro deles, especialmente os transistores que formam o funcionamento interno dos CIs. No caso das portas lógicas, os transistores lá dentro, os MOSFETs, eles são grandes. Então, dificilmente você vai conseguir danificar uma porta lógica com eletricidade estática. A eletricidade estática vai ser mais nociva em chips de alta densidade, como, por exemplo, chips de memória RAM, chips de processador, processador daqueles de computador, ou até mesmo alguns microcontroladores, mas mesmo assim, eu mesmo nunca queimei nenhum CI com eletricidade estática. Mas, claro, isso depende também da pessoa. Tem pessoas que têm mais propensão a acumular eletricidade estática do que outras pessoas. Depende do ambiente que você está. Se for um ambiente seco, um ar com baixa umidade, você vai acumular mais cargas estáticas no seu corpo e aí a chance de você descarregar elas num circuito integrado desses é maior. Então, tudo isso depende. Mas se você simplesmente colocar a mão em uma parte metálica que esteja aterrado, como, por exemplo, na parte metálica de uma janela, ou até mesmo ficar descalço no chão, você já vai eliminar grande parte dessa estática que vai danificar os CIs. Então, é sempre bom evitar entrar em contato com os terminais dos CIs, encostar os dedos. Sempre é bom evitar pegar pelas bordas, usar alicates, usar uma luva anti-estática. Sempre é bom. Mas não é sempre que a gente tem isso. E você simplesmente encostando a sua mão numa janela na parte metálica, você já vai eliminar a estática que pode queimar esses componentes. Eu mesmo nunca queimei nenhum CI de porta lógica. Eu só queimei com eletricidade estática aqueles modems de computadores antigos. Eu já queimei dois deles. Mas trabalhando há mais de 10 anos com eletrônica digital, tirando esse caso dos modems, eu nunca queimei nenhum CI, nem microcontrolador, nem nada, com eletricidade estática. E olha que eu raramente uso manta, luva ou pulseira anti-estática. Porque realmente hoje em dia a tecnologia desses circuitos integrados traz proteção dentro deles contra isso. De maneira que você precisa estar muito, mas muito carregado mesmo para conseguir queimar um amiguinho desse aqui. Então você não precisa se preocupar tanto, é só tomar esses cuidados básicos que você não vai danificar nenhum CI desses. Uma vez que eu tenho o protoboard e o meu CI, onde é que eu vou encaixar o CI? Tem a posição certa. Nós já explicamos no curso de protoboard sobre isso. Eu não posso encaixar os CIs aqui, por exemplo. Vai estar errado se eu encaixar o CI aqui. Porque aí, veja só, eu estou colocando em curto o pino 1 com o pino 14, o pino 2 com o pino 13, o pino 3 com o pino 12. Eles estarão na mesma coluna e aí eles estarão internamente interligados. Aí seria como se eu fechasse um curto entre o pino 1 e o VCC, entre essa saída e essa entrada. Vou estar fechando um curto. Então, eu nunca coloco um CI, seja ele qual for, de qualquer tipo, uma porta lógica até um microcontrolador, um microprocessador. Eu nunca coloco nem na metade de cima do protoboard, nem na metade de baixo. Eu coloco ele aqui no meio. Então, é aqui no meio que eu vou encaixar todos os CIs, porque aí eu estou separando os pinos de cima dos pinos de baixo. Eles não estão internamente interligados pelo protoboard. Então, todos os CIs, a gente sempre vai fazer isso. Segundo detalhe é o seguinte. Vocês podem reparar aqui que, por padrão, os pinos, eles vêm um pouco abertos. Então, eles vêm um pouco distantes. E dificilmente eu vou conseguir encaixar ele dessa forma aqui no protoboard. Então, eu peguei aqui um protoboard. Olha só. Vejam que eu não vou conseguir encaixar, achar um ângulo bom aqui da câmera, porque, olha só, quando eu encaixo os pinos de cima, os de baixo ficam para fora. Então, eu não consigo encaixar aqui no protoboard. Então, o que eu tenho que fazer? Com a ajuda de um alicate de bico, então, aqui eu tenho um alicate de bico, com a ajuda de um alicate de bico, eu posso aproximar um pouco mais os pinos. Então, eu seguro todo o CIs e aproximo um pouco mais os pinos para que eles entrem nos orifícios do protoboard. Ou também uma coisa que eu costumo fazer é apoiar numa superfície dura assim e fazer um pouquinho de força, de forma que os pinos lá de trás, eles vão subir um pouquinho. Faço o mesmo com os pinos aqui. Então, faço assim, e os pinos lá de baixo vão subir um pouquinho. E aí fica mais fácil eu encaixar esse aí no protoboard. Então, você pode fazer esse alinhamento dos pinos tanto com um alicate de bico, como é o caso aqui, e eu dou uma forçadinha para que os pinos fiquem um pouco mais perto um do outro para que eu consiga encaixar no protoboard. Isso é um trabalho que tem que ser feito com paciência, porque não adianta você tentar forçar o CI para encaixar aqui dentro do protoboard. E você não vai conseguir, na força, fazer isso. Você, no máximo, vai entortar os terminais e pode acabar quebrando os terminais desse CI. Então, para a gente colocar aqui no protoboard, uma vez que a gente aproximou um pouco mais os pinos, eu vou fazer a medição aqui. Eu vou colocar o CI. E agora sim eu vejo que ele tanto encaixou de um lado, quanto, vou virar aqui, do outro. Agora, os terminais do CI estão alinhados com os furos do protoboard. E aí eu só vou fazer um pouquinho de pressão aqui só para ele entrar. Veja só, entrou com facilidade. Sempre que a gente for trabalhar com o CI, é assim, pessoal. Não é força. Não adianta você colocar muita força aqui em cima que você vai acabar quebrando os terminais. Você, com um alicate de bico, você vai alinhando os terminais, vai aproximando eles para que eles consigam encaixar e entrar facilmente no protoboard. Então, é mais jeito do que força o encaixe do CI aqui. E, muito bem, aqui no meu circuito, eu já tenho aqui previamente a alimentação do CI através desse fio laranja que vem desse barramento aqui de cima onde eu vou ligar o positivo 5 volts. Tem até aqui um fio extra que nós vamos retirar. Então, aqui, como tínhamos visto aqui na folha, o pino 14 é onde vai a alimentação positiva da porta lógica. Então, aqui o pino 14 vem aqui do barramento que eu vou ligar no positivo da minha fonte. O pino 7, que como vimos é o terra, também está aqui embaixo. Olha só, o pino 7 é um fiozinho marrom que vem aqui para o barramento de baixo que eu vou ligar aqui no negativo da minha fonte de 5 volts. Então, aqui, continuando, eu peguei aqui no pino 3, que é a entrada dessa segunda porta lógica. Poderia pegar qualquer outra porta lógica. Eu escolhi pegar a segunda, mas poderia fazer esse teste com qualquer uma das outras. Escolhi aqui o pino 3, onde eu tenho a entrada dessa porta inversora. Então, vejam aqui. Olha lá, o pino 3 é onde está entrando a porta inversora. Eu tenho esse fio aqui e tenho o resistor de pulldown indo para o terra. Nós já explicamos aí em aulas anteriores a importância fundamental do pulldown. E também aqui do pino 3, vem esse fio branco e azul para o botão e do outro lado do botão positivo. Então, aquela lógica do pulldown que nós tínhamos estudado antes. De maneira que quando o botão estiver solto, o pulldown manda zero para o pino 3, para a entrada da inversora. E quando eu apertar o botão, eu vou mandar através do botão nível lógico alto para a entrada do pino 3. Já o pino 4 é a saída dessa inversora. Eu liguei um resistor e um LED indo para o terra. E aí nós temos o circuito montado que vai testar essa porta inversora 7404. Então, aqui eu estou usando uma fonte de 5 volts, como vocês podem ver aí agora. Está ajustada aqui em 5 volts. Eu vou fazer a alimentação do circuito. Então, eu vou ligar o positivo aqui em cima. E pegar aqui o negativo. E vou conectá-lo aqui embaixo. E vejam só, o LED já acendeu. Por que o LED já acendeu? Porque o botão está solto, está entrando zero aqui no pino 3, está entrando zero na entrada inversora, e se entra zero, ela inverte e sai 1. Por isso que está entrando zero, está saindo 1, o LED está ligado indicando que está saindo 1. Quando eu pressionar o botão, aí eu vou estar jogando 1 para a entrada, aí o LED tem que apagar, porque se entra 1, tem que sair zero. Vamos ver. Veja só, quando eu aperto o botão, aí entra 1, a porta inversora inverte e sai zero. Se eu soltar o botão, volta a entrar zero e sair 1. Ou seja, na porta inversora, sempre vai sair o oposto do sinal que entra. Se entra zero, sai 1. E se entrar 1, sai zero, o LED apaga. E aí eu poderia fazer esse teste com qualquer uma das outras 5 inversoras que eu tenho aqui dentro desse CI, dentro desse circuito integrado. Então, resumindo, a gente quando for montar um CI num protoboard, nós vamos colocar o chanfro dele do lado esquerdo, o chanfro que é essa meia lua, esse corte que eu tenho sempre do lado esquerdo, e aí embaixo do chanfro eu passo a ter o pino 1, que é a minha referência, né? O chanfro é a minha referência para identificar quem é o pino 1, e faço a contagem dos pinos, do 1 até o último pino, no caso aqui é o 7, depois continuo em cima, até o pino final, que é o 14 aqui, que está acima do chanfro. Existem CIs com mais pinos, mas a lógica é a mesma, eu posso ir do 1 ao 9, aí o 10 em cima, e venho até o 18 do outro lado. Então, a lógica sempre vai ser essa daqui. Também vimos que nós temos que colocar a porta lógica nessa posição aqui no protoboard, de maneira que a parte de cima do CI fique separada da parte de baixo, isso é muito importante. Por fim, também vimos que na hora de eu ligar o CI no protoboard, eu tenho que verificar se os terminais dele estão alinhados. Então, se eu pegar um CI como, por exemplo, esse daqui que está na palma da minha mão, vejam que eu tenho aqui alguns pinos que estão tortos, né? O que eu vou fazer então? Eu vou ajeitar eles com o auxílio de um alicate de bico, então eu venho e vou, como se dizer, né? Deixando eles retos, vou arretando eles, se é que existe essa palavra, de maneira que eles fiquem todos retos e alinhados para que eu consiga encaixar no protoboard. Então, veja só, aí já está melhorando, já está melhorando, e aí eu faço esse trabalho, eu deixo eles todos retos com a ajuda do alicate, todos alinhados e na distância correta para encaixar aqui no protoboard. E aí, uma vez que eu coloco em cima do protoboard, eu olho de um lado, olho do outro, vejo se não tem nenhum pino fora, nenhum pino torto, e uma vez que estão todos alinhados com os furos, eu só faço um pouquinho de pressão para ele entrar suavemente, como eu mostrei antes para vocês. E aí está, então, tanto demonstração do funcionamento da porta inversora, como também os cuidados que nós temos de ter com os CIs na prática, inclusive, evitar o máximo encostar os dedos nos terminais, utilizar um alicate, utilizar uma luva anti-estática, ou mesmo descarregar a estática do seu corpo antes de mexer com esses componentes. Então, pessoal, é isso, essa aula ficou um pouco longa, mas é a aula inicial aí do nosso curso de eletrônica digital na prática. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Não esqueçam de curtir o vídeo e deixar o seu comentário. Até mais, tchau!